Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me destes, era vidro e se quebrou O amor que tu me tinhas, era pouco e se acabou Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar No, 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 no Ciranda, cirandinha, vamos todos se cantar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar Ciranda, cirandinha, vamos todos se cantar Vamos dar a meia volta, volta e meia vamos dar O anel que tu me desces, era vidro e se quebrou O amor que te trouxe, era fogo e se agarrou O anel que te trouxe, era vidro e se agarrou O anel que te trouxe, era vidro e se agarrou O anel que te trouxe, era vidro e se agarrou O anel que te trouxe, era vidro e se agarrou O anel que te trouxe, era vidro e se agarrou O anel que te trouxe, era vidro e se agarrou O anel que te trouxe, era vidro e se agarrou O anel que te trouxe, era vidro e se agarrou O anel que te trouxe, era vidro e se agarrou Se inscreva no canal Se inscreva no canal Se inscreva no canal